Os Miseráveis, segunda parte, o prefeito, capítulo 5, Cosette. Dois anos se passaram. Em 1817, o rei Luís XVIII da França comemorou seus 22 anos de reinado. Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena. A lembrança da Revolução e das guerras napoleônicas ainda dividia os franceses. Alguns ainda acreditavam na Revolução, na qual o rei Luís XVI foi destronado e morto na guilhotina, assim como sua esposa, Maria Antonieta, sendo criada à República. Com o fim da Revolução, outros acusavam os republicanos de regicidas. Boa parte das pessoas concordava que a Era das Revoluções tinha acabado, mas ainda existiam muitos republicanos, como veremos mais tarde. Vivia em Paris, nessa época, uma jovem costureira chamada Fantine. Era alegre e gostava de rir. Ao fazê-lo, mostrava seus magníficos dentes. Tinha longos cabelos loiros, lábios rosados. Enfim, era linda. Teve um namorado, mas ele a abandonou. Para o rapaz, Fantine foi só uma aventura. Para ela, foi seu primeiro amor. A ele se entregou completamente. Do romance, nasceu uma menina, Cossete. Abandonada, Fantine tentou, durante algum tempo, sobreviver das costuras. Mas, durante o romance, abandonara seus fregueses. Não conseguiu recuperá-los. Percebeu que estava prestes a cair na miséria. Decidiu voltar à sua cidade natal, chamada Montre-Sumer, onde talvez ainda encontrasse algum conhecido e um trabalho. Vendeu tudo o que tinha. Pegou suas pequenas dívidas. Já tinha perdido a vaidade. Vestia-se simplesmente. Usou os vestidos de seda e as fitas de renda que ainda possuía para fazer roupas para a filha, a quem amava. Partiu a pé com a menina. Às vezes, cansada, sofria pequenos acessos de tosse. Tinha uma preocupação. Como chegar à sua cidade natal com a menina sem ser casada? Como explicar que tinha uma filha? Havia, nessa época, nas imediações de Paris, em um lugarejo chamado Montre-Fermain, uma taverna. Pertence-se ao casal Tenardier. Sobre a porta estava uma tabuleta com uma pintura. Era o desenho de um homem carregando o outro nas costas. Embaixo, uma inscrição. Ao sargento de Waterloo. Representavam uma cena da famosa batalha em que Napoleão foi derrotado. Certo dia, na frente da estalagem, brincavam duas meninas, filhas dos donos. Uma com pouco menos de três anos. Outra com dezoito meses. A alguns passos de distância, sentada à porta da estalagem, estava a mãe. Tinha a aparência pouco simpática, mas parecia entenecedora ao cantar para as filhas. Justamente nesse momento, Fantine passava por lá. Carregava a filhinha e uma bolsa de viagem, aparentemente pesada. A menina tinha três anos. Era corada e parecia ter boa saúde. Dormia. Fantine parou, observando as meninas brincarem. A senhora tem lindas crianças. A mãe agradeceu. Convidou Fantine para sentar-se junto a ela. Conversaram. A viajante contou sua história, um pouco modificada. Disse que era operária e seu marido falecera. Ia procurar trabalho em sua terra natal. Contou como a viagem era cansativa com uma criança que mal conseguia andar. Nesse instante, Cossete acordou. Mostrou a língua para as outras. Dali a pouco, as três estavam brincando. Crianças fazem amizade com tanta facilidade. Até parecem três irmãs. Disse a senhora Tenardi. A frase foi como uma faísca. Fantine pegou na mão da mulher e propôs. Quer ficar com a menina? A senhora Tenardi fez um gesto de surpresa. Fantine continuou. Será difícil encontrar trabalho com uma filha. Ao ver a senhora com as suas meninas, tive uma inspiração. Não será por muito tempo. Eu pago se cuidar dela. Uma voz de homem gritou lá de dentro. Exigiu seis meses adiantados e mais uma quantia para as primeiras despesas. Era quase tudo que Fantine possuía. Mas ela aceitou. Assim que ganhar dinheiro, volto para buscar minha querida. Dormiu na estalagem. Deixou todo o enxoval da filha. Partiu de manhã, angustiada pela separação. Chorava. O senhor Tenardi cumprimentou a mulher. O dinheiro é exatamente o que me faltava para pagar uma dívida. Boa armadilha você armou com as meninas brincando. E foi sem querer, concluiu a mulher. Quem era, afinal, esse casal Tenardi? A mulher tinha algo de selvagem. O marido, de velhaco. Tinha sido soldado. Pintara ele mesmo a tabuleta da porta. Que fazia referência à batalha de Waterloo. Onde Napoleão perdeu a guerra. Tinham duas filhas, como já sabemos. A mais velha chamava-se Eponine. A mais nova, a Zelma. A taverna não dava lucro. No mês seguinte, Tenardi empenhou o enxoval de Cossete. Passou a vesti-la com roupas velhas, deixadas pelas filhas. Para comer, davam-lhe as sobras dos pratos. Comida um pouco melhor que a do cão e pouco pior que a do gato. Aliás, era com eles que Cossete comia, embaixo da mesa. Em uma tigela de madeira. Sua mãe, Fantine, não sabia escrever. Mas mandava cartas, escritas por outras pessoas. Pedindo notícias da filha. Os Tenardias sempre respondiam que estava bem. Logo, exigiram aumento da mensalidade. Fantine, acreditando ser a filha bem tratada, aceitou. Mas a senhora Tenardia detestava Cossete. Não cansava de acariciar as filhas. Para a menina, eram só pancadas. A troco de nada, Cossete recebia violentos castigos. Mais uma vez, os Tenardia aumentaram a mensalidade. Ao mesmo tempo, à medida que Cossete crescia, era transformada na criada da casa. Obrigavam a menina a fazer compras, varrer os quartos, o pátio e a rua. E até a carregar fardos. O casal Tenardia sentia-se no seu direito. Principalmente porque a mãe começou a atrasar os pagamentos. Se a mãe tivesse voltado, não teria reconhecido a sua filha. Antes era corada e bonita. A miséria a tornou feia. Só restavam seus belos olhos, enormes no rosto magro. Doía o coração ver a menina, que ainda não tinha seis anos, vestida com farrapos, varrendo a rua ao amanhecer, as mãos roxas de frio, uma lágrima nos olhos. O povo a apelidou de Cotovia, mas a pobre Cotovia nunca cantava. Fim do capítulo 5 O povo a apelidou de Cotovia, mas a pobre Cotovia nunca se faz. Obrigado.